Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma abertura de caixa, hoje é o segundo pedido do ciclo 14 do Boticário Esse é o meu segundo pedido, né? Esse pedido foi no valor de R$174,68, eu paguei um tanto à vista e passei o restante no cartão E desde já eu vou pedir pra vocês irem deixando o like e se inscrevendo no canal quem não for inscrito, hein? Aqui vieram mini sacolinhas, vieram uma, duas, três, quatro, cinco sacolinhas da preta e cinza Dessas bem pequenininhas Aqui veio esta caixinha de sabonetes da Sofie Tem três unidades aqui dentro São todos nesse formatinho de bomboletinha É de cliente E a mesma cliente também pediu uma saboneteira no mesmo formato de bomboleta, né? Da linha Sofie Aqui veio um Egeo Dout Esse eu pedi pra colocar aqui na minha pronta entrega Aqui veio um Linda, do Durante Antitranspirante também Esse eu também pedi pra colocar na minha pronta entrega Aqui veio um Lily, antitranspirante Também pedi ele pra colocar na pronta entrega Aqui veio um Egeo Blue Esse também é pra pronta entrega E aqui um Egeo Choque Esse que eu pedi pra pronta entrega Pois o último que eu tinha pedido Eu ia colocar pra pronta entrega Mas acabei tirando pra mim mesma Pois o cheirinho dele é maravilhoso Aqui Veio um Men Shower Gel 3 em 1 Esse é pra cabelo, corpo e barba É um Men tradicional, né? Esse é de cliente Teve uma cliente que pediu Esse gel antisséptico de lavandinha De 30 gramas Aí ela pediu ele Aproveitou a promoção Da capinha também Aí a única capinha que tinha disponível Era essazinha aqui Da vaquinha De linha de leite Mas não tinha o gel dele Mas a cliente quis esse mesmo Aí esses dois são de cliente Aqui vem um batom Da linha Intense Esse é na cor 253 Abraços É de cliente Mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês a cor Bem bonita a cor Bem forte É de cliente, como eu falei Aqui veio mais uma revista Do ciclo 15 E eu ganhei de brinde Devido ao meu valor de pedido, né? Esse gel antisséptico Da linha Cude-se-bem O de nuvem Eu não sei se eu vou colocar Pra ponta-entrega Ou se eu vou pegar pro meu olho Ainda estou vendo o que eu vou fazer E caixinha vazia Esse pedido foi um pedido pequeno também Pois eu já fiz um, né? Como vocês sabem Esse é o meu segundo pedido do ciclo E foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado E se gostarem, já sabem, né? Deixem um like E se inscrevam no canal Quem não for inscrito Ativem o sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo E me sigam em todas as minhas redes sociais Eu deixo sempre o link delas Aqui na descrição do vídeo Eu vou adorar ver vocês por lá também E compartilhem esse vídeo Para algum amigo ou amiga Presta ajudando a crescer o canal E fiquem todos com Deus Beijinhos E aí